Eu não estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te desverter Eu estou morrendo, morrendo por dentro Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias verdes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vem lá no céu Uma lua existe Viver só No seu mundo triste Vai! O seu olhar Sobre a terra Lançou E veio procurando Por amor Então o mar Viu sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir Ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca o mar Ela pode nos tocar Pra dizer o amor E não se acabe Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar uma Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Pronto feito né Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô por saudade Dessa cara linda E pedido fica Só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando só Tô tão carente Feito um prisioneiro Que vou pesadar Um beijo sem paixão Tô com saudade De enfrentar o mundo Isso é pra sempre O guia do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Com uma poesia Em forma de canção O sentimento O sentimento é meu bem Sem você Sou cansador sem casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Ave Maria Fala pra mim bebê Sentimento Fala uma nova ideia Ganha bete Ganha bete Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando só Tô tão carente Feito um prisioneiro Que vou pesadar Um beijo sem paixão Tô com saudade De enfrentar o mundo Isso é pra sempre O guia do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Com uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador sem casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Ganha bete É o nome dela Não tem conversa Embaixador e o safadão Chama